O CS2 é um jogo magnífico de bom, isso eu não tenho nem o que falar, mas ultimamente está gerando muitos problemas de FPS. Depois que teve a atualização do CSGO para o CS2, muitas pessoas não conseguiam mais jogar o jogo de certa forma, porque basicamente estava tendo problemas com FPS, travamentos, lags e até mesmo crashes. E eu tenho algumas explicações para isso e entendo super o porquê de algumas coisas dessas estar acontecendo. Muitas pessoas afirmam que o CS2 está por um fim, de certa forma eu entendo. Muitos problemas relacionados a FPS vêm atrapalhando diversas pessoas em todo o mundo. Se você tem um PC pelo menos médio, você com certeza já deve estar passando por isso. E por esse motivo muitas pessoas criticam e falam sobre o possível fim do CS2. Hoje precisamos sim falar sobre o CS2 e tirar todas as nossas dúvidas e dar opinião também. Convido a todos vocês nessa rápida jornada. Vou deixar os comentários livres para que você possa interagir e comentar o que vocês acham sobre o novo CS2. Eu, sendo bem sincero na minha humilde opinião, estou gostando muito do game, mas tem meus contras também. Nessa matéria realizada pela Dust2, Fallen compara o início do CS2 com a do CSGO. Verdadeiro ainda relembrou as críticas que fez ao CSGO no início da sua versão. Um dos jogadores que migrariam do CS1.6 para o CSGO ainda em atividade, Gabriel Fallen Toledo, Comparou no Twitter os inícios da atual versão e da qual está para ser lançada, o CS2. O CSGO era horrível e éramos 1.6 lovers. Com força, o CS2 já vem bacana e vai melhorar com o tempo. Escreveu, né? Escreveu. Fallen ainda brincou que não iria cometer o mesmo erro de criticar o CS2 por criticar igual fez na transição do CS1.6 para o CSGO. O verdadeiro inclusive publicou o comentário da época. Ele comentou basicamente o seguinte, Soulcer infinitamente melhor que o CSGO. Enfim, contando os dias para que esse jogo sucumba ao mesmo modo que foi introduzido. Forçadamente. Ele comentou bem essa frase aqui. Basicamente, o Gabriel Toledo, mais conhecido como Fallen, criticou duramente o CSGO quando foi lançado. E olha como que o jogo se tornou. Com marcos históricos, o FPS da Valve, conhecido como CS2, testemunhou pela primeira vez em sua trajetória um pico constante de mais de 1 milhão de jogadores em todos os meses do ano até novembro. Em contrapartida, maio emergiu como o mês mais popular, com um pico surpreendente de 1 milhão 802 mil 853 jogadores. Nossa, cara, é muita coisa mesmo. É muitas pessoas. E bom, como eu falei para vocês, o Counter Strike vem alcançando níveis surpreendentemente grandes de players. Mas com isso, muitas pessoas estão reclamando da má otimização do jogo. Bom, eu... XSGO aqui. Tenho prazer em ajudá-los ao, pelo menos, melhorar o desempenho do seu jogo, aumentar o FPS. Eu cito diversos vídeos aqui no canal que talvez podem te ajudar a liberar mais FPS dentro do jogo. Se você quiser assistir, o canal está repleto de conteúdo assim. Então, dá um tempo, dá uma chance, certo? O fim do CS2 não está próximo e eu posso provar. Basicamente, eu creio que seja ao contrário disso. E eu tenho toda a informação do porquê disso. O primeiro fato e o mais único foi que o CSGO, depois que lançaram o CS2, teve uma grande valorização de verdade. Conforme revelado pelos sites, os jogadores viram um aumento de 178%. A variação possivelmente se deu em função do anúncio do CS2 logo no primeiro trimestre. Ainda assim, o site registrou que mais de 400 milhões de caixas foram abertas pelos jogadores. Prime no CS2 custa uma média de R$ 76,00. Mas uma estatística diz que você pode ganhar o CS2 Prime de graça de várias formas. Eu cito tudo isso no meu último vídeo aqui neste canal. Para não perder mais os conteúdos, se inscrevam nesse canal. É, e o mais engraçado, que em 2023 o universo do Counter Strike atinge novos patamares. Revelando-se que não apenas como um jogo, mas como um fenômeno cultural. E como eu estava falando para vocês, galera, Então, muitas pessoas que estão comentando isso não sabem de absurdamente nada. O CS2 não está falindo. O CS2 está com um grande potencial de mais e mais crescimento. E olha, como eu falei para vocês, é um jogo novo. A Valve chegou com dois pés na porta. Então, ainda vai ter melhoras. E ainda vai melhorar muito mais coisas do que tem para melhorar. E eu acredito nisso, galera. Então, acompanha aí, que muito em breve vai ser mais sucesso ainda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.